Agora que a gente já fez nossa primeira atividade e colocamos aqui, eu vou melhorar essa atividade colocando uma outra atividade. Eu vou fazer agora de uma segunda forma. Nós vamos editar essa atividade e inserir um GeoGebra dentro dela. Vamos editar o livro. Vamos a segunda semana na atividade. Vou editar a atividade. Vou fazer um exercício. Eu compartilho como tirar um pdf com vocês, que tem vários exercícios. Vou fazer um dos exercícios que tem lá para a gente praticar. Então, a primeira atividade tinha isso aqui. Então, vou incluir mais um elemento que seria um outro texto. E eu vou colocar aqui um quadrado com vértices todos com vértices com coordenadas todas positivas. Isso aqui é um exercício para vocês praticarem posicionamento de vértices, as coordenadas de um ponto. Isso é uma coisa interessante, a mais que vocês estão começando a trabalhar com isso em Gea. Feito. Aqui você pode explicar alguma coisa no seu texto. Você pode, inclusive, colocar a parte matemática que a gente já falou. Vou deixar isso para uma coisa mais complicada. Na verdade, eu não preciso do título. Vou deixar aqui só o texto. Aqui é obrigatório. Feito. Vou incluir o elemento. O elemento vai ser um GeoGebra. E agora eu vou criar um applet. Está vendo aqui? Criar um applet. E eu vou escolher o tipo de opção. E eu quero trabalhar com um ponto. Como eu quero trabalhar com um ponto. E eu vou trabalhar com o Geometria. Percebe que o Geometria abre justamente as opções de Geometria que a gente precisava. Se você precisar ligar outras coisas, você pode aqui nas três barrinhas em Exibir você coloca as outras opções. Está vendo? Todas elas estão aqui. O problema é só que é uma janelinha pequena e eu não consigo mexer. Então, vocês vão ter que ver por aí. Mas o que eu quero fazer? Está vendo que está tudo branco aqui. Vocês já sabem que eu posso clicar aqui no fundo e ligar. Então, eu posso ligar isso aqui. Porque eu preciso saber onde estão os eixos para colocar as coordenadas positivas. Vamos lá, então. Vou criar, então, das duas formas que a gente viu. Tem que ser um quadrado. Então, para ser um quadrado os lados têm que ser em tamanhos iguais. Então, eu vou fazer a ferramenta ponto. Eu vou criar aqui um quadrado começando com o ponto 2,4 ou até aqui o ponto 2,1. Se está do 2,1 para o 2,4 eu sei que tem tamanho três unidades aqui. Então, eu tenho que andar três unidades para cá ou até o 5. Percebe que o 5 não coloquei muito certinho. Depois, eu vou ligar a janela de álgebra para vocês verem que não está muito, muito legal. Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque aqui é a parte que tem as coordenadas positivas. A última parte que falta seria o 5,4. Eu vou fazer isso pela janela de álgebra. Vamos ativar, então, a janela de álgebra. Você vai aproveitar e ver que minhas coordenadas são todas horríveis. Por que isso aqui está tão horrível assim? Acredito eu que porque a opção de grudar na mar está desligada. Vamos ver se está ou não. Desativada. Vamos ativar. Aí, ele consertar. É só mexer nele de novo. Ou você pode modificar aqui. E, o último, eu vou fazer o ponto x igual a 5, y igual a 4, que vai ser o ponto D. Não precisa ligar, não precisa fazer nada, porque vocês não sabem ainda, se quiserem, podem. Está aqui os vértices de um quadrado. Eu pedi para fazer o quadrado, os vértices, e todas as coordenadas são positivas. Pode ver aqui que todas as coordenadas são positivas. Eu vou deixar, inclusive, ligado aqui para mostrar que as coordenadas são positivas. Você fique à vontade para mostrar, se quiser mostrar mais alguma coisa, mas está excelente. Só isso aqui mesmo. Feito isso, eu posso dar um zoom, ferramenta zoom, posso ajustar um pouco mais. Quando eu liguei a janela de álgebra, ela ficou bem pequenininha, acho que está tudo muito apertadinho aqui, né? É, eu vou encolher um pouquinho a minha janela de álgebra, eu vou centralizar isso aqui, e vou desligar a grade. Agora eu não preciso mais dela. Eu queria ligar o Waze aqui, dá para mostrar aqui que eu estou nos eixos, acho que vou dar um zoom um pouquinho para trás, para ver que eu estou nos eixos. Feito isso, esconde isso aqui, feito. Está vendo aqui o botão feito? Podemos colocar um título. vértices positivos, coordenadas positivas. Aí, depois que você inseriu o aplicativo, você pode vir aqui, modificar as configurações, está vendo que o tamanho é 700 por 500? Pode mudar isso se você quiser, vou deixar exatamente do jeito que está, e feito. Então, eu acabei de inserir mais uma atividade dentro da minha atividade, mais um objeto do GeoGebra na minha atividade. Agora, minha atividade tem duas partes, está vendo? Agora, se você quiser, você pode até vir aqui, depois que você feita a atividade, você pode explicar melhor o que você fez. Então, eu posso colocar aqui, para isso, colocamos todos os pontos no primeiro quadrante. Também ligamos o ajuste automático à malha, para que as coordenadas fossem inteiras. Experimente movimentar os pontos. Olha que interessante, né? A graça do GeoGebra é exatamente isso. Você pode falar com a pessoa que está lendo, que provavelmente vai ser você mesmo, né? Você pode falar com as pessoas para que elas interajam com a sua atividade. Então, você pode movimentar os pontos aqui. Obviamente, agora eu estraguei, não é mais um quadrado. Então, eu vou ter que movimentar tudo para continuar para ser um quadrado. Agora eu estraguei, claramente não é um quadrado. Se você quiser voltar, você clica aqui, ele volta para a sua atividade original. Voltou para a minha atividade original. Então, não tem como ele estragar a sua atividade. A pessoa pode explorar e encontrar alguma coisa legal para fazer. e ficar interagindo com o texto que você quer explicar. Isso aqui é muito legal para uma aula mesmo, né? Com o conteúdo que você queira que as pessoas fiquem explicando. Você pode explicar um tópico, depois a pessoa vai construindo no próximo e assim por diante. Então, eu vou deixar como tarefa para vocês praticarem, né? Incluir mais elementos correspondendo às perguntas que estão no PDF da aula. Depois de terminar aqui, obviamente, gravar e fechar. E você vai ver aqui, tá lá, minha atividade está feita. Tchau. Tchau, tchau.